No fundo do poço não tem luz Não tem cama, não tem comida Só me resta então me levantar Ir em busca da saída Se eu gritar ninguém vai me ouvir Essa dor é bem particular E o caminho que me trouxe aqui É o mesmo que vai me tirar Eu vou no meu limite escalar paredes E se no caminho eu quiser parar Nesse meu silêncio ouço o teu sussurro Me dizendo estou contigo, vou te ajudar Você vai chegar lá Segundo a tua ordem vou lançar a minha rede Pois sei que o Senhor não tem prazer Na minha dor Não tá sendo fácil, mas eu sei É só um processo vai passar Na hora certa o Senhor vai me honrar Eu vou no meu limite escalar paredes E se no caminho eu quiser parar Nesse meu silêncio ouço o teu sussurro Me dizendo estou contigo, vou te ajudar Você vai chegar lá Segundo a sua ordem vou lançar a minha rede Pois sei que o Senhor não tem prazer Na minha dor Não tá sendo fácil, mas eu sei É só um processo vai passar Na hora certa o Senhor vai me honrar Na hora certa o Senhor vai me honrar Na hora certa o Senhor vai me honrar Ele vai te honrar Na hora certa o Senhor vai me honrar Na hora certa o Senhor vai me honrar Ele vai te honrar Ele vai te honrar Vai nos honrar Segundo a sua ordem vou lançar A minha rede Pois sei que o Senhor não tem prazer Na minha dor Oh, 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 oh